Nunca desista dos seus sonhos, superação Ela venceu, deu a volta por cima, hoje segue inspirando Com seu punho de ferro, as barreiras derrubando Sua família incentivando, motivando Equipe unida, sempre apoiando Deus no comando, vamos lá, não podemos parar Ela tá botando pra quebrar, planta pra vencer, é zumbiguel Família Cachoeira tem que tirar o chapéu, o nome dela é Pedrita Esquerda, direita, capricha, na garra vambora pra cima Nocaute, exemplo de vida, mulher de fibra, Pedrita Esquerda, direita, capricha, na garra vambora pra cima Nocaute, exemplo de vida Nunca desista dos seus sonhos, superação Ela venceu, deu a volta por cima, hoje segue inspirando Com seu punho de ferro, as barreiras derrubando Sua família incentivando, motivando Equipe unida, sempre apoiando Deus no comando, vamos lá, não podemos parar Ela tá botando pra quebrar, planta pra vencer, é zumbiguel Família Cachoeira tem que tirar o chapéu, o nome dela é Pedrita Esquerda, direita, capricha, na garra vambora pra cima Nocaute, exemplo de vida, mulher de fibra, Pedrita Esquerda, direita, capricha, na garra vambora pra cima Nocaute, exemplo de vida, mulher de fibra, Pedrita Esquerda, direita, capricha, na garra vambora pra cima Nocaute, exemplo de vida, mulher de fibra, Pedrita Transcrição e Legendas Pedro Negri